Mundial Olá, boa noite Mundial FM Hoje dia 11 de agosto de 1991 Como foi o seu fim de semana? Tudo bem com você? Estamos iniciando mais uma semana na Mundial FM Pra você, pra você e pra você É sempre um grande prazer poder dizer Boa noite Boa noite Seja bem-vinda Seja bem-vinda A nossa tradução de hoje Do ano de 1972 Música composta por David Gates Ever Think I All Eu Daria Tudo Gravada pela banda Brad No ano de 1970 Esta canção David Gates fez Em homenagem ao seu pai Que havia falecido Alguns anos antes Eu acredito que você dançou Eu acredito que você dançou Que você namorou Que você se emocionou Ouvindo David Gates Brad Ever Think I All Eu daria tudo A nossa tradução de hoje A nossa tradução de hoje Mundial Você concedeu a minha vida Você concedeu a minha vida Que me libertou E me libertou Os melhores anos que conheci Foram aqueles que passei ao seu lado Eu daria tudo Eu daria tudo o que possuo Eu daria tudo o que possuo Só para tê-lo De volta Novamente Você me ensinou a amar E de que forma E de que forma E de que forma Você não falava muito Mas mesmo assim Mostrou o caminho E eu aprendi Só de observá-lo Ninguém mais Poderia reconhecer A parte de mim Que não queria desistir Eu daria tudo o que possuo A minha vida Meu coração A minha casa Eu daria tudo o que possuo Só para tê-lo de volta Novamente Existe alguém Que você conheça E que você ame muito E acredita Que ele sempre estará presente Você pode Perder um dia Alguém vai levá-lo embora E ele não ouvirá as palavras Que você tanto queria lhe dizer E eu daria tudo o que possuo A minha vida Meu coração A minha casa Eu daria tudo o que eu possuo Só para tê-lo de volta Novamente Só para tocá-lo Mais uma vez Love night Love night Love night Love night Amém 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 Obrigado.